Sendo um dos filmes mais populares do mundo, o Mágico de Oz é até hoje base pra várias e várias teorias malucas que envolvem a sua trama, acontecimentos e principalmente os personagens. Será que a Glinda era de fato boa? Várias teorias apontam que não. Outras falam que a tal bruxa do leste que a Dorothy matou quando a casa caiu lá em Oz era ela própria. Já ouviu essa? Pois então fica que hoje eu vou falar com vocês sobre as teorias mais esquisitas envolvendo o Mágico de Oz. O vídeo de hoje tá ó, delícia. Então enquanto eu chamo a vinheta, deixa aquele likezinho pra gente. Quebra essa. Caso contrário, tu ficarás preso em Oz para sempre. Com um dos bastidores de produção mais terríveis de todos os tempos tratando-se de cinema, desde Margaret Hammington, a célebre bruxa amada o oeste pegando fogo ao sair de cena, devido ao cobre que existia na composição da tinta que deixava ela verde, levando a atriz a sofrer queimaduras de terceiro grau em algumas partes do corpo, até o homem dilata a ser internado às pressas devido a um tipo de envenenamento em seus pulmões ocasionado pelo pó de prata que eles usavam no ator. Ou os abusos e maus-tratos vividos por Judy Garland, a maior estrela do filme, que nunca se recuperou do que viveu nos sets. E com isso, passou a vida à base de remédios, alevando a morte precoce devido à overdose acidental de sedativos pra dormir, em 1969. Mesmo com tudo isso, o filme ainda tem o seu brilho. E apesar de ter aquela película um pouco mais sombria pros padrões de filme de fantasia que são produzidos hoje, O Mágico de Oz permanece icônico nas memórias de muitas pessoas. Tanto que nunca se cogitou seriamente sobre um remake do clássico. Pelo menos que eu saiba, tá? Nunca. Ainda assim, derivados da história fazem um grande sucesso com o público ainda hoje. Seja Oz, Mágico e Poderoso, que conta basicamente como Oz foi parar na Terra Encantada, ou Wicked, premiado musical que por anos encantou e encanta ao vivo, e que agora vai ganhar dois filmes em longa metragem. O primeiro chega no final de 2024, e o segundo um ano depois, no final de 2025. Mas agora aqui é sobre O Mágico de Oz, então bora fazer um release só pra te ambientalizar da história do clássico. Pra resumir rapidamente, na história, Dorothy pretende fugir da fazenda de seus tios-avós porque a malvada Senhora Gaunt quer sacrificar o seu cachorrinho Totó, porque o cachorro mordeu ela. E durante um tornado, Dorothy busca abrigo dentro de casa, só que não dá muito certo, já que a casa é arrancada do solo e jogada na maravilhosa Terra de Oz. Caindo em cima de uma bruxa, que mais tarde, nós vamos descobrir que é uma cruel bruxa do leste. O bicho pega quando a sua irmã, a bruxa amada Oeste, aparece pra pegar os sapatos de rubi da irmã morta. Mas eles já estão nos pés de Dorothy, devido à magia da Glinda, que foi rápida e os deu pra garotinha. Jurada de morte, a Glinda aconselha Dorothy a buscar o Mágico de Oz e pedir ajuda a ele pra voltar pra casa. No caminho, a garota encontra um espantalho, um homem de lata e um leão covarde, que também gostariam de dons que, segundo dizem, o mágico pode lhes proporcionar. Você não acha que o mágico podia ajudar ele também? Ah, eu acho que sim. Por que você não vem conosco? Estamos indo para o Mágico de Oz. No final, a Dorothy vence a bruxa amada Oeste a matando, descobre que o Mágico de Oz é uma fraude, ele é apenas um homem engenhoso e não um mágico. Na real, não tem mágica porcaria nenhuma em torno desse cara. E o pior, o poder de voltar pra casa esteve com ela o tempo todo, desde que ela chegou em Oz, praticamente. Pois, só tratava-se de fazer o pedido pros sapatos de rubi. E bateu os três vezes. Você não precisa mais de ajuda, querida. Você sempre teve poder de voltar para o Kansas. Mentira. E é aqui que começa a nossa primeira teoria. Quero só explicar pra vocês que é o seguinte, a teoria que eu li, ela é bem pequenininha, assim, ela é desse tamanhico. No entanto, quando eu fui assistindo o filme pra poder incorporar a teoria, eu fui trazendo vários, vários elementos que eu próprio foi quem descobri, certo? Então, no final do vídeo, o link da fonte, da onde eu tirei a ideia da teoria, vai estar aqui embaixo. Porém, vai estar um pouco diferente do vídeo, do meu vídeo, porque a minha versão eu fiz meio que sendo a minha versão mesmo, assistindo e catando as coisinhas. Show? Então bora. Seria a Glinda, a bruxa boa do norte, a verdadeira vilã de O Mágico de Oz? Ela surge toda bondosa, com uma grande varinha mágica e um vestido rosê. E, imediatamente, acreditamos que ela é do bem, né? Então, com um sorriso no rosto, ela sai gritando que a Dorothy matou a bruxa amada Leste. E que todos podem comemorar. Mas o negócio começa a ficar estranho quando, deliberadamente, ela simplesmente coloca os sapatos de rubi nos pés da Dorothy. Os sapatos de rubi! O que você fez com eles? É tarde demais! Aqui estão eles e aqui vão ficar. O lance é que ela sabia que os sapatos seriam de interesse da bruxa amada Leste. Tanto que é assim que ela chama a atenção da bruxa pra longe da Dorothy. Falando, peraí, não tá se esquecendo dos sapatos de rubi? Bem, minha queridinha, eu também posso causar acidentes. Não está se esquecendo dos sapatos de rubi? Os sapatos! Sim! O grande lance é que os sapatos ali, eles não parecem ter escolhido a Dorothy. E, como eu disse, terem sido colocados nos pés da garota pela própria Glinda. Mas qual o intuito disso tudo? Matar a Dorothy, então? Será que ela se importa com a Dorothy? Ou será que ela só está afim de poder? É, meus amores. Segundo essa primeira teoria, o que a Glinda quer de verdade é poder. A terra de Oz é governada nos quatro cantos cardeais, por quatro pessoas poderosas. O leste é a bruxa má verde. O oeste pertencia à irmã dela, morta pela Dorothy quando a casa caiu. O norte pertence à Glinda. E, consequentemente, o sul é do mágico de Oz. Mas, segundo essa teoria, pra Glinda não basta apenas o norte. Ela quer Oz por inteiro. No entanto, pra manter a fachada de a bruxa boa do norte, a gata não pode sujar as mãos com sangue. Mas dá um jeitinho pra que a Dorothy faça tudo por ela. Não é esquisito que ela praticamente receba a Dorothy em um lugar tão longe do qual ela governa? Pois é. É, eu estou um pouco confusa. Os anõezinhos me chamaram porque uma nova bruxa tinha acabado de jogar uma casa em cima da malvada bruxa do leste. Ah, eu tô passada, chocada. A Glinda pode ter deliberadamente feito com que a casa da Dorothy caísse bem em cima da bruxa má do leste. Desse jeito, começa o plano da gata e já temos uma a menos pra encher o saco. No entanto, tudo não foi nada mais, nada menos do que uma terrível coincidência. Ou uma feliz fatalidade pra Glinda, né? Os anõezinhos estão felizes porque você os libertou da malvada bruxa do leste. Aí eu falei, uai. Colocando os sapatos de rubi nos pés da Dorothy, ela cria um senso de urgência pra garota, já que a bruxa má do leste vai querer pegar. Isso porque ela quer o sapato que tá no pé da garota, viva ou morta. Mas tente ficar fora do meu caminho, tente. Eu cuido de você, querida, e do seu cachorro também. Dessa forma, a Glinda diz que ela deve procurar o mágico o mais rápido possível pra tentar se salvar e conseguir voltar pra casa. Receio que você tenha se tornado inimiga da bruxa má do oeste, mas quanto mais cedo você saiu de Oz, mais segura vai estar, meu bem? Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Agora, por que a Glinda não acompanhou a garota até lá? Ou não a colocou dentro de uma bolha e voou com a garota? Porque ela é má. A Glinda não é boazinha, não. Ela é má, simplesmente. Simples assim. Ela sabia que a vida da Dorothy ia correr perigo do início ao fim. Mas ela não se importava, né? A Dorothy parte em sua jornada e ao chegar na presença do mágico, pobre Dorothy. Não é no mínimo esquisito que o Oz, mágico e poderoso, saiba quais são os pedidos de todos eles? O grande e poderoso Oz sabe por que vieram. Mentira! Uma vez que o mágico de Oz, na verdade, ele é uma fraude. Ele é só um homem. Ele não é magnânimo e poderoso. A resposta qual é? Glinda. Sim. Só ela poderia ter trazido tais informações pra ele, já que ela sabe que ele é uma fraude. Mas como ela sabe quais os pedidos dos outros amigos da Dorothy? Ela sabe por que tudo não passou de um joguinho pra ela. Assistir a Dorothy cruzar Oz, correr perigo e tudo mais, foi por a diversão pra bruxa. Ela tava por perto o tempo todo. O lance é que Oz não pode ajudar a Dorothy, na real. Por isso, ele pede que eles façam uma missão perigosa, pra dizer no mínimo. Na real, uma missão subida. Roubar a vassoura da bruxa má. Mas pra que ele quer essa vassoura, hein? Pra que ele quer a vassoura da bruxa má? Pra nada. Provavelmente foi a Glinda quem o aconselhou a isso. Já que se a Dorothy morresse, seria basicamente assim... Ah, uma pena. Que pena, morreu. Já que a gente sabe que a Glinda, ela não tá ligando pra garotinha. Mas se ela voltasse, isso significaria que ela teria matado a bruxa má. Porque só assim, pra ela sair com a vassoura da bruxa daquele castelo. E assim, mais um plano da Glinda dá certo. Mesmo sem querer, a Dorothy matou a bruxa amada Oeste jogando água nela. Tirando mais uma governante de Oz do caminho da bruxa. E só restou o mágico. Obviamente que a Glinda, a esperta, provavelmente aconselhou ele a ele próprio levar a Dorothy. Já que promessa é dívida. E ele veio do Kansas também. E ele em si não é mágico, merda nenhuma. Não teria outra coisa pra ele fazer. Esse é o plano perfeito, já que ele vai embora, né? Eu não posso voltar! Eu não sei como isso aqui funciona! Adeus, amigo! Porém, nunca esteve nos planos da Glinda que os sapatos de Ruby fossem embora junto com a Dorothy. Já que ele é um objeto poderoso. Por isso, um simples encantamento e o Totó sai do balão bem na hora da partida. Oh, Totó! 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 Ah, por favor, não faça em mim! Totó! Meu cachorro! E a Dorothy fica, coitadinha. Aqui descobrimos que o tempo todo ela poderia voltar pra Oz. Já que bastava ela bater os sapatos três vezes e dizer que não há lugar como a nossa casa ou nosso lar. E bum! A gata tá em casa de novo. Você sempre teve poder de voltar para o Kansas, Chisma. Agora esses sapatos mágicos vão levá-la para a casa num instante. Ah, e o Totó também? Totó também! E é por isso que tanta gente fica indignado quando assiste o Mágico de Oz. Agora o pior é a desculpa que a Glinda dá para não ter falado para a Dorothy logo no começo, gente. É a desculpa mais esfarrapada do mundo. Então por que você não disse isso antes? Porque ela não teria acreditado em mim. Ela teve que aprender por ela mesma. Meu Deus. Como assim ela não teria acreditado, Glinda? Nos primeiros minutos que a garota ficou em Oz, ela viu uma civilização diferente. Viu a própria Glinda surgir numa bolha, descobriu que a sua casa voou do Kansas, viu uma bruxa sair do meio do fogo, viu um sapato aparecer no pé dela do nada, viu a bruxa voltar para o fogo, e você própria disse que ela teria que encontrar um mágico. Como assim? Se você dissesse esses sapatos são mágicos e te levam para casa, ela não teria acreditado. Que papo é esse, Glinda? Assume. Assume que você é do mal. E planejou tudo isso para tomar o controle de Oz só para você. Porque agora, sem o mágico, que foi eleito o governante pelo povo, acabou. Apesar que assim, o mágico decreta que na falta dele, quem vai ficar no lugar dele é o espantalho, o homem de lata e o leão. A Glinda rapidinho corta as asas dos três. Rapidinho. E desse jeito, Glinda se torna a soberana na terra de Oz. Eu sei que é viagem essa teoria, mas olhando assim, analisando friamente os pontos, dá para a gente reeditar o mágico de Oz e transformar num outro filme, né? Inclusive, Wicked é mais ou menos esse rolê. Não tem nada a ver com o mágico de Oz, mas é tipo esse rolê onde a Glinda, na verdade, é má e a Elphaba, que no caso é a Bruxa Amada Oeste, é boa. Agora, vamos para a segunda teoria. Essa é mais rapidinha e é para fechar o vídeo. Seria a própria Dorothy, a Bruxa Amada Oeste, que ela matou quando chegou em Oz. E seriam vocês que estão assistindo o mouse a ponto de não deixarem o likezinho nesse momento? Pô, eu espero que não, hein? Se assistiram até aqui, gostaram do vídeo, né? Então deixa o likezinho pra gente, viu? Pra dizer pro YouTube que eu tô fazendo um bom trabalho. Conto com vocês, hein? Voltando, bora lá. Essa segunda teoria existe porque o mundo de Oz é tipo uma dimensão espelhada do mundo real. Vocês já perceberam? Já que a maioria das pessoas do mundo real tem um equivalente a si mesmo lá em Oz, como os tios da Dorothy, que são o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. A Senhorita Gaunt, que é a Bruxa Amada, o Itinerante, que é o Mágico de Oz. E em Oz, Mágico e Poderoso, nós descobrimos que a Glinda também tem uma equivalente e que o assistente do Mágico em Oz é um macaco. Ou seja, o equivalente dele, que é uma pessoa aqui, em Oz é um macaco. Então assim, não tem regra, tá? Só tem o equivalente a você mesmo lá em Oz. E isso gera a teoria de que, na realidade, a bruxa a qual a Dorothy caiu em cima seria ela própria em Oz. Porém, as duas não poderiam coexistir ao mesmo tempo. E o Destino fez o trabalho de dar um jeito nisso, eliminando a versão de Oz da garota. Isso explica os sapatos de rubi terem servido perfeitamente nos pés da Dorothy. Catou? É babado, gente. É babado. A galera, na hora de pensar em teoria, não dorme no ponto. Essa eu gostei muito, principalmente nessa parte onde explica por que o sapato coube lindamente nos pés da Dorothy. Tem muitas outras teorias, na verdade... Não muitas outras, na verdade, tem mais umas seis teorias que eu posso trazer pra vocês num próximo vídeo, se vocês quiserem. Como eu comentei, eu encontrei a base delas num site que eu tô deixando aqui na descrição. Mas a formação dela, alguns links e pensamentos, eu próprio quem tive. Então é tudo meio autoral, meio inspirado. Vocês entenderam, né? Então se o vídeo bombar, eu trago mais teorias pra vocês em breve. Fechou? Então um beijo e até o próximo vídeo.